Na cidade de Mantena, uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo depois de efetuar disparos de arma no meio da rua. Segundo a Polícia Militar, a suspeita foi detida próximo a um antigo posto de combustíveis. A arma foi apreendida em um lote vago. A soldado da PM, Samila Santos, gravou um vídeo. Nós fomos empenhados pela SOU, que nos informou ter ocorrido disparos de arma de fogo no bairro São Silvano. Ao deslocarmos para o local, não encontramos a autora. Porém, ao realizar rastreamento nas proximidades do bairro, localizamos a autora e ao realizar a busca pessoal, a arma de fogo não foi encontrada. Fizemos uma varredura nas imediações e encontramos a arma de fogo em um local erro. A autora foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia de Governador Valdares, sendo informada de todos os seus direitos constitucionais.